Você assistiu o último episódio que é o começo dessa série aqui, Underground Garage? Pois é, agora mano, eu vou ali buscar o carro que a gente vai colocar o turbo. Se você não assistiu o primeiro episódio, aconselho você a assistir, tá? Porque lá é onde a parada acontece, onde a mágica acontece pra você ver o que esse Braia tá fazendo aqui. Pra quem não sabe, é um jogo novo, tá? Que vai ser lançado aí breve nos cinemas, ainda não lançou, mas eu já tô com uma versão aqui quase final. Não é a versão beta, tá? É uma versão final, quase final, tá ligado? Eles estão, não é uma versão beta não, é uma versão beta, não é uma versão demo, é uma versão beta. E mano, eu tô vindo buscar o carro aqui, se liga que carro que é, meu parceiro. Nossa, eu não acredito, eu não creio. O Hokage Yuri também tá aqui comigo. Olha isso aqui, Hokage, olha isso daqui, Yuri. Mano, o Braia e o Skyline. E aí, o que que é? Tudo de bom, né? Você tá doido, meu parceiro, tá bonito demais. Vamos pegar ele, esse aqui, ó, tá com um ronco maneiro, tá com um ronco maneiro. Tá bonito. Tá bonito, ó, vamos dar uma puxada. Eita, nós, eu pertei, pertei pra sair, foi sem querer. Mano, faz favor pra gente, por causa dessa saída minha, essa saída foi o quê? Foi o jogo me avisando pra você deixar o joinha, se inscrever no canal, beleza? E ativar o sininho, porque essa série vai ser intercalada com o Midas do Ferro Velho, beleza? E vamos que vamos. Sabe o que que eu descobri? Olha, fazendo um drift. Tá fazendo um drift, fazendo um drift, rapá, me respeita. Olha o que que eu descobri. Olha o que que eu achei. O Ferro Velho? O Ferro Velho, mano. Você bota fé, que eu achei um Ferro Velho. Dá pra entrar já? Uai, já dá pra entrar. Tem um ícone ali, já dá pra entrar. Atualizou agora, acabou de atualizar. Aí eu vou lá ver o Ferro Velho, né, mano? Ratos? Não, por quê? O cara tá falando que tem rato. Quero rato não, meu filho. Quero saber se você tem o Nectar pra nós. É, o Nectar. Não dá. Eu acho que eu tenho... Eu sei que você está um pouco bagunçado, mas não tenha medo. Como dizem os anjos. Ah, eu que tenho que ir atrás, é? O que que tem que apertar? Nada. Eu acho que não tem nada pra apertar ainda, porque tá atualizando, tá ligado? Mas assim que sair a atualização do trem aqui, o pau quebra. Vamos dar uma olhada. Vai que a gente acha algum carro aqui, alguma coisa. Tem carro nenhum, não. Eu acho que eu também tenho que acabar o tutorial, né, mano? Eu só achei o lugar e tô querendo vir, tá ligado? Mas olha esse lugar, mano. É sinistro. Tá bonito. Tá bonito. Poxa, pra quem procurava aqui uns carrinhos lá no carro mecânico, o carro mecânico é um jogo legal, mano. Mas aparentemente esse daqui tá mais da hora, tá ligado? Tem mundo aberto, né? Todo jogo de mundo aberto é bom. Todo jogo de mundo aberto fica melhor, né, mano? Ó. Ah, não. Tem carrozinho. Galera, hoje eu tô aqui com a plataforma 100% licenciada no Brasil que tá pagando absurdamente. Eu coloquei 100 reais aqui e olha o tanto que eu estou faturando. Mano, lembrando a vocês o seguinte. Jogue com responsabilidade para uma hora de 18 anos. Olha só pra você ver. Acabei de fazer uma grana bacana. 33 reais e 60 centavos. Eu coloquei 100 contos e já tô com 365, tá? E eu vou deixar rodando mais um pouquinho. E se você também toma aí nessa plataforma nova, o link vai tá aqui nos comentários pra vocês. Beleza? Vamos lá. Vamos ver se vai vir mais um pouquinho. Lembrando a vocês que é pra novos cadastros, tá? Então, faça um novo cadastro, coloca 25 reais, faz o seu dinheiro e tira, mano. É, tá ligado. Jogo tem responsabilidade, tá bom? Muito obrigado pelo... Tem carrozinho, mano. Olha, isso é um Dodge? Tá de sacanagem que é um Dodge não. É um Dodge. Eu posso comprar? 15 mil. 14 mil, 300 e pouco. Deixa eu ver o Z. 16 e pouquinho. Mano, eu acho que vou pegar essa joia aqui, hein? Dá mais uma olhada, vamos ver se tem algo. Hã? Dá mais uma olhada. Vai que tem outra coisa boa. Caraca. Mas eu... Mano, caramba. Que doideira. Deixa eu ver. Ó, ó, ó. Passou por um, passou por dois. Tocou pro Neymar. É gol. Gol. Mano, tamo dando uma olhada no ferro velho aqui, velho. Então, tem carro pra comprar já, tá? Hã? Tá vendo? Se apareceu o ínculo, né? Porque tá funcionando, mano. Concorda comigo? Com o ínculo. Concordo. É, ó, né? Nossa senhora, esse aqui tá com as rodinhas feias, ó. As rodinhas... As rodinhas... De ferro. De ferro, mano. Parece que tá com pneu furado também. Hã? Parece que tá com pneu furado também. Parece que tá com pneu furado. Achei no ferro velho. O miatinho. A cor é que tá esse miato? 14 mil. Eu tenho 17,950. Eu levaria o dojão. Não sei vocês, mas eu levaria o dojão. Eu queria muito, sabe o que que é? Uma lanterna. Tá faltando uma lanterna. Eu acho o jogo que tá muito escuro. Não sei. Falta mesmo. Falta uma lanterna. Mas tá. A gente já sabe mais ou menos onde é que tá. Daqui a pouco a gente vem. Vamos acabar o carro do cliente. Apenas fica de olho no guindaste, tá bom? Tá bom. Se o guindaste chegar é porque tem coisa boa. É isso? Vamos arrumar o carro do cara. Vamos arrumar o carro do cara. Hã? 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 Vamos ver. Vamos ver. Já pensou? Eu vou voltar porque eu vou comprar um carro pra mim. Eu tenho que acabar as missão, né? Acabando as missão, eu vou comprar um carro pra mim e começar a trabalhar em cima dele. Fazer umas corridas. Porque aqui tem negócio de... Como é que fala? Tem... Tem chefe? Não. Eu não sei se tem chefe, tá ligado? Mas vai ter corrida e vai ter também perseguição. Entendeu? Perseguição policial. Então... Ó, o que é isso? Ó o carrinho ali zoado. Hã? Será que dá pra comprar? Ó. Que doideira. Ah não, esse aqui não dá pra comprar não. Pelo jeito que ele é, eu já vejo que não dá pra comprar. 200 metros. Ó, eu acho que a rua é só pegar aqui e virar aqui, não é isso? Mano, eu ficar bom nesse jogo vai ser maneiro. Vai ser doideira. E tem polícia, mano. Tenho certeza que tem polícia. Na cutscene tem polícia. Bora. Vamos parar o R34 do cara lá pra trabalhar aí em cima. E a dirigibilidade não é ruim, só tá faltando um freio, tá ligado? Só tá faltando um freio. Popo 10. E eles mexeram agora, não tem mais, não tá escutando mais a música, tá vendo? Ah, os caras sabem, fita baiá. Aqui a lanterna. Essa lanterna também é meia zoada. Ó o R34 da quebrada. Mas tá melhor que a daquele Mustang. Mas tá melhor que a daquele Mustang lá. Daquele Mustang. O que que eu tenho que fazer aqui? Desmonte o coletor de escapamento. Tá. Ó aí, que carro lindo. Coletor de escapamento é aqui, né? Ou é aqui? Esse aqui é o coletor de admissão. É o da esquerda. Eu tenho que... É esse aqui que eu tenho que desmontar. Tá. Vamos desmontar. Ué, eu vou estar desmontando o R34, rapaz. Me respeita. Ah, para só. Beleza. Agora o que que eu faço? Abra o hub. Tá. Abrir loja. Beleza. Compre um sistema novo de turbo. Sistema de turbo. 1200. É esse, né? É esse? Biturbo. Vai virar um Doge Atazê, irmão. Comprei. Montar o turbo original. Aí. Vamos colocar aqui. Montar. Ah, senhor. Mano, isso aqui não dá para fazer no carro mecânico. Vocês estão ligados, né? Ó. O caracol do raivoso. Mova o carro para a zona de entrega. Já está pronto? Ah, para, senhor. Hã? Deu nem graça. Deu nem graça. Ó, eu quero... Nossa, mano. Não, agora eu quero ver como é que ele vai ficar de ronco, tá ligado? Tá. Ficou com quanto agora? Ficou com 163 cavalos e 304 torque. De torque. Não sei o que é aquele torque ali. Pode ser mesmo. É newton metros, né? Vamos lá. Vou dar uma volta primeiro. Não sou besta. Deixa eu ver se o ronco mudou. Espera aí que está no launch control. Está numa vontade esse carro, mano? Mas está bonito. Está feio não. Está. Bora. Onde que é o local de entrega? Nossa, eu tenho que entregar longe, hein? Aproveita e já uma volta. É, aproveita e já... Ele estava pegando cento e pouco, mano. Cento e setenta e pouco. Cento e cinquenta e pouco, eu acho. Será que quando o carro está danificado, você restaurar a ideia mais potência? Eu não sei. Eu só sei que está andando. Ó. É, ele está andando mais, mano. Está andando mais. Ele não andava isso aqui tudo, não. A última aceleração que eu dei aqui, ele andou um pouquinho. Deixa eu entregar o carro para o cara. E aí, meu querido? Poxa, queria ficar mais um pouquinho com esse R-34 seu. É ou não? Poxa. Aí, o que aconteceu? Ler a mensagem de Dave. Fala, Dave. Trabalho sólido do Turbo. Cliente vai ficar sofrendo orelha a orelha. Torrindo de orelha a orelha. Velocidade é um jogo perigoso, mas é isso. Mantenha o nosso negócio. Beleza. Ó, 17 pontos. Ler a mensagem da Debbie. O que ela está mandando? Atenção, recebemos um pedido em comum de alguém. O Dave disse para aceitar. Mas vem de fora do nosso círculo habitual. Prepare-se. Pode deixar. Vai lá e fala com o Dave. Ah, Dave. Fala comigo, Dave. Qual que é a pira agora? Eu estou precisando comprar um carro para começar a trabalhar eu mesmo, mano. Tá ligado? Já não, mano? Estou precisando comprar um carro para trabalhar, velho. Ouça, jovem. Esse é de um cara chamado Emílio. Ele tem certa influência na cena underground. Normalmente não trabalho com ele, mas é um bom dinheiro. E agora precisamos disso. O protegido dele danificou o carro durante uma corrida. Coloque no elevador, conserte o motor. Trabalho rápido. Beleza. Reviravolta inesperada. É isso. Noooosssss. Tá faltando uma coisa nesses carros. Rebaixar. É. O carro vem parecendo um trator. Nossa, olha o ronco desse V8, mano. É. Vai estar com um barulho esquisito, mano. Tá muito estranho. Hã? Tá muito estranho mesmo. Eu acabei de bater o carro do cara. É o Toretto. O Braille... O Braille deixou para mim o carro lá. Agora o Toretto está deixando. Não, mentira. Porque o Toretto é eu agora, né? O Toretto não. O Braille é eu agora. Vamos lá. Opa. Opa. Davis Garage. Ah. Mano, esse jogo é tipo... Você olha para ele assim, ó. Ele parece um Need for Speed, né? É, parece. Não parece? Cheio dos equipamentos. Nossa Senhora. A dirigibilidade aqui eu ainda tenho... Eles ainda têm que atualizar. Mas não está 100% não. Vamos ver o que está acontecendo com esse carro aqui, mano. É ver que é a lanterna. Aí, ó. Abriu o capô. Nossa. Mano, está bonito isso aqui. O que está acontecendo com esse carro? Fala para mim. É diagnóstico o carro. Vamos apertar o chip. Tá. Vira-brequim, pistão e cartas. Só as coisas é mais fáceis, só. Ah, se clicar aqui já compra? Achei que se clicasse aqui já comprava. Ah, não. Tu coloca na lista de desejo. Essa aí, tu ir na loja. Ah, tá. Ali colocou na lista de desejo. Foi isso? Foi. 3% cada hora. Deixa eu ver. Lista de desejo. Não, tem lista de desejo aqui não. Não, loja. Tem loja. Loja. Ah, tem... Vira-brequim está aqui. Está em família ali, não? Eu não sei qual que é o nome do carro. É, mano. O negócio é desmontar isso aqui tudo. Jesus. Tinha que ter um problema sinistro, né? Esse cara tem nitro, né? Porque esse aqui é de nitro, não é não? É de nitro? É, porque esse aqui é do... Esse aqui é o distribuidor. Esse aqui é de nitro, mano. Que risco? Como assim? É, ué. O carro está cheio dos nitros aí, filho. Vai. Tá. Agora, onde é que eu vou... Meu Deus, mano. Eu vou ter que desmontar isso aqui tudo. Tá, né? Vamos lá. Achei ruim não que na guerra é pior. Isso aí. Mano, não tem como. Eu vou ter que desmontar tudo. Virar brequim, mano. Nossa, é sacanagem. Mas, mano, o que ele fez? Que eu consegui estragar essa peça em específico? Sei não. Probleminha na cabeça. Vou tirar a correia. Eu vou ter que desmontar um motor inteiro, velho. Tem que tirar o pistão. Caramba, eu vou ter que desmontar um motor inteiro para arrumar esse problema. Estou doido de querer mexer nos meus carros. Tá ligado? Fazer minhas corridas. Dar meus rolês. Dar uma fuga. Dar umas fugas. Tá ligado? Beleza. Tá. Esse trabalho vai ter que pagar bem, hein? Tem que pagar. Trabalheira que vai dar. Tem que pagar, mano. Esse cara apagar aí vai dar ruim. Tem o motor de remover motores, né, filho? Ah, mas eu não quero remover o motor, não. Eu quero arrancar aqui as pecinhas que dá. Aí, peraí. Vou pegar aqui. Aí, meu carilho. Tá tentando tirar o escapamento. Ufa, metodos dois, hein? Beleza. Nossa, só os pistão. Tudo doado. Nossa, é tudo doado. Nossa. O cárter. Vou ter que tirar a caixa de transmissão. Isso. Agora eu vou tirar o cárter. Pô, até que é rápido, mano. É muito parafuso, mas é rápido. É. Aí. Parafuso do... 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 Aí, pior que eu vou tirar a bretinha. É. Aí. Tá. Agora eu preciso tirar o quê? O vira. Tirar... Vou... Vou precisar tirar tudo, mano. Aqui, ó. Pelo menos aqui eu tiro as varetas tudo de uma vezada só. Aleluia, irmão. Obrigado, senhor. Mais um dia. Aí, ó. Imagina, tem que tirar uma por uma? Nossa. Já não basta o carro mecânico. Né? O carro mecânico tirar uma por uma é sacanagem. Ó, até que foi rápido, mano. O carro mecânico demora mais... Menos do que 10 minutos para fazer isso aqui. Mais do que 10 minutos. O que você acha? É. Verdade. De mais rápido. Deixa eu reparar. Aí. Reparar. Ah, moleque. Reparado também. Aí. Era só isso aqui que eu precisava reparar, né? O restante que Deus abençoa mesmo. É. Era o... Era o vira e o que? O... Os pistão? É. O vira, os pistão e o... O outro lá. O vira-brequim. Não. É. Foi só isso mesmo. Ou tinha mais nada? É. Reparem o motor do cliente. É só isso, só. Trabalha fácil. Reparar o motor do cliente. Não. Eu tenho que reparar é tudo. Eu acho que eu tenho que... Não. 99. 99. Esse aqui não é dele. Esse aqui também não é dele. Quantum Drive V8. Tá. Vou colocar aqui já. Vai, meu filho. Vou colocar tudo aqui agora. Ó, deve botar até farolzinho se quiser. Não. Eu acho interessante, mano, que tem várias opções num carro só, tá ligado? Aí fica bom, mano. Isso. Toma ali. Aí. Toma ali. De novo. Esse é o doce, né, Marcos? Hã? Toma ali seu doce. É. Ô, mano, é gratificante fazer... Cê vê os parafusos e tudo indo, sendo que lá no carro mecânico já é uma luta. Ih, ó. Ó, é só passar o mouse. Brum, 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 brum. Top de fórmula um disso aqui. Olha aí pra cê ver. Cê não precisar colocar um por um, ó. É um sonho, né, Marcos? Nossa, é um sonho isso daqui. Aí, ó. Bacana. Toma ali. Ó, não esquece o... A correia ali embaixo, né? Aham. Vou esquecer, não. Exato. Vamos tentar jogar todas aqui no jeito que dá. Aí. E esse carro é de competição, né? Ou é de competição, é de racha. É de racha, não é de fuga. É pelo jeito que o carro tá preparadinho. Né? O carro tá com nitro, mano. Eu já tava com nitro, cavalo. Ó, o carro tá com injeção de nitro aqui, mano. Sistema de combustível. Sistema de combustível. Esse filtro de combustível aqui tá meio esquisito, mano. Tá meio diferenciado. Aê. Aê, correia. Ah, não. Esse aqui que é o de nitro, mano. Agora fala, na esquerda. Esse aqui que é o de nitro. Esse aqui é o filtro de combustível normal. Esse aqui é o injetor de nitro. Mas é estranho, né? É estranho, né, o jeito que ele é? Não é. Beleza. Aí, ó. Acabamos tudo bonitinho. Show de bola. É o cárter, Marcos. Não colocou o cárter. Ah, tá faltando o cárter. O cárter é a caixa de marcha, né? É. Pouca coisa. Nu! Dô. Agora eu tenho que pegar... Ó, peguei a caixa de marcha. Sem caixa de marcha fica difícil, né, meu amigo? Como é que vai engaçar? É. Será que tem que pegar o cardan ali também? Ou não? Aí, ó. Sim, agora foi. Agora o bicho deve estar andando, hein? Vamos ver quantos campos vai pegar? Agora. Cadê o botão do nitro? Ó, mano. É impressão. O 1.134 anda mais do que ele. Tá aparecendo mesmo. Não tá? Ah, já tem que entregar ali. Tô vindo pro lugar certo. Tá do outro lado. Você entrou no lugar errado, Michael. É. É, mas... É, mano. Eu tenho que pegar a mãe desse jogo ainda. Mas que ele é bonitão, ele é. Nossa, agora que eu vi que ele tá com um leapzinho na traseira. Misericord. Ah, não percebeu, não? Agora que eu vi. O porta-mala tá um negócio de scrap. Tá com babador também. Tá o white body. Ah, o meu só ia jogar pro chão, mano. E eu vou dar um blower. E um blowerzão pra fora. Tá mandando eu ir ali, mano. Mas eu não consigo chegar ali, não. Será que por aqui vai? Acho que vai. Foi por aí que se chegou naquela loja do Mercado Nemo também. Foi? Foi. Não é essa entrada aí? Eita, o lugar que é pra gente brincar o carro. Não tá parecendo a emboscada? Não parece. Pô, o cara que entrega o carro aqui. Pô. Olha. A única coisa, mano, que tá me incomodando nesse jogo é a dirigibilidade. Ela é boa, mas é esquisita. Entende? Entendo. Impressionante. O Dave tem boas pessoas. Vou lembrar de você para trabalhos futuros. Beleza. Fale com o Dave. Lá vai o Dave de novo. Ô, Dave, deixa eu montar meu carro, mano. Eu quero montar meu carro, irmão. Eu tô ligado. Você gosta de mim, parque. Você tá me dando trabalho e coisa e tal. Tem que largar de ser do Brian. E esse raio aí na cabeça? Bom trabalho, jovem. Você lidou bem com isso. Não se deixe enganar pelo interesse do Emilio. Ele não é alguém com quem você queria. Olha, eu sei que você ainda está maluco sobre o que aconteceu, mas sentindo aqui não vai mudar de nada. Me deixe na garagem. Nós temos trabalho para fazer e eu não deixo você deixar isso fácil. Vixe, o que aconteceu, mano? O que aconteceu? Vixe, mano. O que deu? O barulho de dinheiro? Roubaram... Ixi, eu tô zerado, mano. Ih, aí não, hein. Nossa, mano. Acabaram com a oficina. Caralho, quebraram tudo, Beg. Oi? Nossa, mano. A cara dela. Olha ao redor. Está tudo destruído. A garagem inteira está em ruínas. É difícil de acreditar. Mas temos que reconstruir do zero. Caramba. Vou trabalhar, minha filha. Vou trabalhar. Agora tem que ir atrás dessa turminha aí. Vamos, tem que ir atrás da turma. Dá um couro. Na pista, não. Na pista, na pista. Não pode bater, não. Não pode bater, não. Tem que dar um couro na pista. Não, mas é na pista que eu estou falando, mano. Ah, vai lá. Agora eu vou poder usar o azul. Certo, vimos. Já vimos o suficiente. Vamos ao trabalho e começar pelo meu escritório. Vamos limpar juntos e eu vou me reconectar com alguns contatos antigos. Hora de colocar, consertar o escritório da Debs. Lá vai. É, diz ela que é ela que vai consertar. Mas quem vai consertar, pelo que eu estou vendo, é eu, né? É. Reparar. Nossa senhora, é o que eu tenho. Aí. Pronto, filho. Já está trabalhando. Olha que bonita a mesa. V12. V8. Eu queria uma mesa dessa. É difícil. É, mas pene. Ô, Michael. Peraí, peraí, mas não começarmos agora. Nunca vai aparecer um lá novamente. Primeira coisa, vamos desmontar aquele motor enferrujado no elevador. Aproveite o que pudermos e vender. Ixi, rapaz. Ah, fala comigo. Agora eu virei para o mandado dessa menina. Pena que essa mesinha você não vai poder mover de lugar, né? Né, nunca mais, né? Porque é pesado. Mas não, pô, tem bloco de alumínio. Tem bloco de alumínio também. Ah, pô. É só de ferro fundido. Ó, agora vai começar a brincadeira séria. Tá mentira. São quatro cilindros. Tá. Desmonte. Ah, vou desmontar tudo. É tubinho, tá? É tubo ainda. É mesmo, ó. Um tubinho ali. E ela me manda jogar a peça para tudo que não tem lava aqui, mano. Esse motorzinho aí vai dar para fazer um pedaço, né? Tô, mano. Ela falou que quer que venda as peças. Os caras roubou os carros, roubou as paradas, tudo, mano. Sacanagem, né? Aquela entrega lá estava mesmo, estava cheirando ruim. Estava esquisita, mano. Estava esquisita. Aí. O que foi isso aqui? Ah, as bobinas. Eu esqueço de tirar a bobinas. É porque o autor não tira as bobinas, né? É. Ela falou para desmontar o motor inteiro, não é isso? Isso. Tá. O motorzinho está bom até. Não está, rapaz. Ela falou, é. Eu vou falar uma coisa para você. Eu só não estou gostando dela ficar mandando em mim. Para nós ver uns carros daquele de novo, hein? Vai demorar. É. Hã? Até reerguer a oficina. Nossa. Ainda bem que nós vi um E34, um Dodge A1 350Z. Nós vimos carros em Cone aqui, mano. Ó, o motor desmontado. Motor desmontado. Olha agora. Que posição. Espera aí. Não, não. Faltou uns pedaços ainda. Aí. Venda peças e alcança 3 mil. Tá. Cadê? O inventário. Só tenho que vender. Ah, aqui, ó. Vender as peças. Não é fácil vender o motor inteiro? Ah, ela queria que eu vendesse as peças. Eu já vou vender tudo que eu tenho aqui. Ó, fez 4 e 900. Mais um farol que está aqui. Vixe. Chassi. Aí, ó. 5 mil. Fiz 5 mil. Conserte o elevador quebrado. Caramba, os caras conseguem entortar um elevador desse? Os caras é bruto, né, mano? Os caras é bruto. Pelo menos agora eu estou na área que eu quero. Beleza. Conserte a mesa de reparo. Tem como consertar? Cadê a mesa de reparo? Ah, ela estava aqui, não estava? Estava. Ali, ó. Nossa, ela é lá do outro lado. Que misericórdia. Ela está lá do outro lado agora. Para nós não ficar sem nada, né? Aí, ó. Beleza. Vai lá e fale com a Debbie. Tadinha. A Debbie deve estar chateada. Eu não gosto é de ser mandado, mano. Odeio ser mandado. Eu gosto de ser livre. Parece que já temos um básico no lugar. Agora vamos continuar avançando e reconstruir toda a garagem. E estamos apenas começando. Conserte o elevador quebrado. Qual elevador? Esse? Nossa, já... É lá no fundo. Ah, já está tudo aqui. Oh. Missão atualizada. Ah, não. Eu tenho que consertar todos, não é isso? É. Nossa, esse aqui... Três dias, Matheus, não dá, não. Tá. Ah, então para me consertar agora eu pego os carros no ferro velho, é isso? É isso aí. Vou lá buscar. Ah, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para comprar o carro. O que eu vou fazer? Vai. Vamos ver se dá para consertar esse. Aí, esse aqui. Três mil. Três mil. Ah, mas você precisa da bancada. Será que... Hã? A gente apertou a bancada, né? Eu já. Uai, ela me jogou no meio do mato agora assim, se viram nos 30? É isso? É, agora vai ter que... Hã? Conserte o elevador quebrado. Ah, e eu vou consertar ele como? Com o dedo? É, mas vai ter que ir lá no ferro velho e ver se tem algum carro barato. Ou se tem alguma peça. Hã? Dois mil. Não dá para pegar nada. Não dá para pegar nada. Eu também não sei o que a gente vai fazer. Gente, deixe nos comentários o que a gente vai fazer. Se a gente vai lá no ferro velho, o que vai acontecer? O terceiro episódio desse jogo promete. Então, mano, já deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e comente bastante aqui embaixo para o YouTube saber que vocês estão curtindo a série, tá bom? Para ficar ela e o Midas aí até a gente terminar essa daqui, porque o Midas vai demorar. Tamo junto. Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e valeu.